A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Esporte Fitness na rua Professor Luiz Vieira, número 1118 em Tapes. O programa Conexão de hoje faz um comunicado para vocês de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Tapes, a Corsã e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Dentre as novidades que em breve serão anunciadas está a retomada da recuperação do prédio onde está instalada boa parte do maquinário da estação de tratamento de esgoto no Balneário Rebelo. Assim como também a permanência de um caminhão tipo Limpa Fossa, como o prefeito Silvio Rafael e o diretor administrativo Marcos Vinícius de Almeida afirmaram durante transmissão ao vivo do programa na Lagoa TV. Além disso, mais ainda a construção de medidas em prol do saneamento e claro, para melhorar a potabilidade da água com a troca de canos que está ocorrendo neste momento aqui na cidade. E também visando melhorias principalmente lá nas capivaras e na camélia, como afirmou o prefeito Silvio Rafael. Bom pessoal, a gente vai conferir agora uma animação que explica direitinho, de uma maneira totalmente didática, como funciona um tratamento de esgoto em um município. De que forma funciona este saneamento básico que a gente tenta explicar e que inclusive esta animação os professores podem usar para explicarem para as crianças e para os seus alunos um sistema tão importante e fundamental para o município. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto